É, faz parte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá bombando nas redes sociais, né? A gente tá acompanhando aqui o seu trabalho também, que é muito importante com esses grandes jogos. Legal que você tem essa experiência de desenvolvedora que também acaba envolvendo mais e, enfim, tá nas redes sociais, por exemplo, no próprio Instagram, você tá com quase 200 mil seguidores, tá grande no TikTok também. Como é que você sente essa questão da inclusão das mulheres, da participação feminina no cenário? Como é que você sente? Você sente que tem melhorado? Você acha que tá meio que a mesma coisa? Como é que tá um pouco isso? Eu acho que tem, assim, tem o maior investimento das empresas grandes e eles veem que é necessário desenvolver isso. Acredito que muita empresa vê o benefício real de ter mais mulheres no cenário deles e também acho que não é toda empresa que abraça essas causas, assim, pelo real, né? Motivo de precisamos de diversidade, mas eu acho que aí são casos mais óbvios, né? Mas em todo, no geral, sendo caso X ou caso Y, ter mais mulheres é bom e é importante e, de toda forma, é uma vitória, né? Aqui na SK, a gente trabalha com um time feminino de LOL. A gente começou faz uns três anos, dois anos e meio, por aí, a gente já tá no nosso terceiro roster e as meninas foram, tipo, da divisão seis até a divisão três agora. Na segunda divisão, elas já podem competir pela primeira divisão, que é uma IRL da vida. Então, assim, tá provando, sabe, que, tipo, você dá a oportunidade, as jogadoras vão batalhar, elas são boas, elas vão treinar com times melhores e elas vão ter habilidade de jogar, assim, em ligas mais robustas, sabe? Então, assim, eu espero que isso continue acontecendo. Eu sei que o Brasil é campeão de trazer mulheres não só pro cenário de jogadoras, mas também pro cenário de broadcast, pra mostrar a real, né? Inclusividade e mostrar pras meninas que você não precisa ser jogadora, você pode ser analista, você pode ser repórter, você pode ser social media, você pode fazer o que você quiser nesse mundo que tem espaço, sabe? Eu acho isso super importante, mas sempre é bom um pouquinho mais, né? É bom que vocês dominem, esse é que é o lance todo. E uma coisa que eu ia te perguntar, narradores, analistas, o que você gosta mais de você? Você gosta de apresentar? Você gosta de analisar um jogo? O que você gosta mais de fazer no seu cotidiano? Hum, eu gosto de conversar com os jogadores e conhecer a história deles e saber o que que tá acontecendo. Você gosta de entrevistas? Desculpa te interromper. Mas eu gosto, assim, de entrevista que tenha bastante oportunidade de você se conectar com a pessoa do outro lado, sabe? Eu, no caso, do seu lado, quando você tá falando com o jogador, mas quase, assim, às vezes eu faço, tipo, uns mini documentários também. Quando eu trabalhei na DOT, eu fazia documentário de jogador, eu curtia muito contar a história deles, porque tem uns meninos, assim, e meninas também com histórias incríveis e é bom demais. Analisar é legal, faço, assim, caso com o meu noivo, né? Ele me ensina muito. Teve alguma história que te sensibilizou mais? Você quiser contar? Ai, deixa eu pensar. Eu acho que é a história do Caps. Eu entrevistei o pai do Caps, ele é o mid laner da G2, né? Acredito que a maioria das pessoas conheçam o Caps. E ele tem, ele vem de uma família incrível, assim, o pai dele é um senhor super inteligente e ele é um senhor muito amável com os filhos dele. Você dá pra ver que, assim, que esse amor que ele dá pros filhos dá fruto pra tudo que é lado. Você vê a irmã dele, é, tipo, doutora, não sei o quê, com PHD, não sei o quê. O irmão dele era pro player também, né? Ele jogava Dota. E ele contou também pra mim a história do Caps aprendendo com seis aninhos de idade, já aprendi a analisar jogo, né? O Dota, ele começou com o Dota e aí ele, assim, ele, né, passou pro LOL, assim, quando ele virou adolescente e tem um motivo pelo qual ele é tão bom, sabe? Porque ele começou a treinar desde pequeno, tinha apoio dos pais, os pais já apoiavam o irmão, né, que era jogador. Mas eu acho que é uma história muito bonita, assim, da família dele, porque o pai dele vai em tudo que é jogo dele. A gente sempre conversa, ri, chora, assim. Ele é um senhor realmente muito bacana.